O vídeo de hoje é um unboxing um tanto quanto especial pra mim. É um negócio que eu tava querendo há muito tempo e finalmente eu consegui. No vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing do Steam Deck da Valve. Chegou essa caixa aqui, é um trambolhão, ela é praticamente três vezes a minha mão. Se a gente ver aqui do outro lado, inclusive, é a caixa já da própria Valve, né? A gente consegue ver aqui, tem o cubo do portal, tem algumas outras informações aqui que é frágil, tem o logo do Steam Deck. Mas vamos abrir aqui pra ver o que vem dentro. Abrindo aqui a gente vê que na caixa já tem vários textos, é uma caixa bem bonitinha. Depois tem uma informação aqui de atenção, é mostrando que você tem que plugar na tomada e depois ligar. Vamos ver se aqui atrás tem alguma informação. Não, não tem nada demais. Vamos deixar aqui no canto. Vem essa caixinha aqui, que eu imagino que seja o adaptador de tomada. Deixa eu cortar aqui. Abrindo aqui. Veio o adaptador de tomada. Esse aqui, como ele não vende oficialmente no Brasil, esse aqui é o padrão da Inglaterra, se eu não me engano. E mandaram junto um adaptador que você consegue ligar depois aqui na tomada daqui. É um trambolho. É, inclusive aqui, né, o cabo USB-C é normal, então você pode usar qualquer outro cabo USB-C, qualquer outro adaptador de tomada. Só ficar atento à voltagem, né, pra não colocar um carregador muito fraco. Pra carregar isso aqui, né, tipo, aqui depois dentro da caixa não tem mais nada, só aqueles textos, essa caixinha não tem mais nada. Aqui na verdade tem um manual, que tá difícil de tirar. Aqui dentro tem um manual, bem longo, em vários idiomas. E aqui, de fato, a caixa do Steam Deck. Vamos abrir aqui. Tão bonitinho. Ó, aí vem aqui, né, embrulhado nesse papelzinho. Our games are going places. É, aquele efeito meio holográfico. Vamos tirar aqui. Ele já vem com um case, então você não precisa se preocupar, comprar um case, alguma coisa. Ele já vem bem protegido. É um case bem bom, tem alcinha, dá pra levar. Ele vem aqui com um lacrezinho. Então, tipo, tem a garantia de que ninguém mexeu, né, desde que saiu da fábrica. Preciso cortar aqui, vamos ver como. Tirei o lacrezinho aqui. Lacrezinho escrito valve, bonitinho. Agora a gente abre aqui. E tá aqui o brinquedo. Dentro do case só vem o Steam Deck. A gente pode deixar aqui na cana. Inclusive, aqui, nesse case, tem um espacinho aqui embaixo. Se você quiser, você pode, por exemplo, colocar o carregador aqui embaixo. Já que ele não cabe aqui dentro, né, aqui dentro é só o Steam Deck. Você pode carregar ele assim. Vou colocar aqui pro canto. Agora, pra fins de comparação, eu vou colocar aqui alguns outros consoles. Tipo, ó. Ele preenche bem na mão. Ele vem gostosinho. É. Agora a gente pode comparar com o Nintendo Switch. Tipo, realmente o Nintendo Switch, ele é bem menor. Ele é bem mais fininho. Mas ele também é bem mais fraco, né? Tem o... Tem também o Switch Lite, que ele é ainda menor. A finura é a mesma coisa, né, do Switch normal. Inclusive, se você quiser, o Game Boy é menor que a tela, só, do Steam Deck. Então, isso aqui é um trambolhão. Esse foi o unboxing do Steam Deck. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre como funciona, alguma dúvida muito específica, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver sobre o Steam Deck também, só deixar aqui que a gente vai fazer o máximo pra trazer o máximo possível de conteúdo sobre o Steam Deck da Valve aqui pra vocês. Eu te vejo na próxima e até mais!